Galera, antes de começar o vídeo, eu queria indicar para vocês um editor de vídeo que eu já venho usando há bastante tempo. O Wondershare Filmora 12. É um editor fácil e eficiente que vem equipado com poderosos recursos. Nessa versão, ele conta com a ferramenta de EA, Inteligência Artificial. Essa opção vai facilitar bastante a sua vida. Por exemplo, você pode criar roteiros completos para vídeos clicando na ferramenta de EA Copywriting. Você pode pedir para ele escrever um roteiro completo para seu vídeo. É só descrever com algumas palavras como você quer sua história, clicar em enviar e pronto. Ele vai gerar o roteiro completo com todos os detalhes de como será o seu vídeo. Ele também pode criar temas, ideias e títulos para o vídeo. Outra função que eu gosto muito é o recurso de transformar texto em voz. Você simplesmente pode escrever vários textos e transformar em uma voz, que fala em inglês ou português ou qualquer outra língua que você quiser. Isso é muito útil também para quem produz conteúdo para o Instagram e TikTok. Nossa, esse cara toca muito bem. E você pode fazer o contrário. Pode pegar a voz e transformar em legenda. Nossa, esse cara toca muito bem. Máscara de desenho. Você pode criar formas de maneira livre usando esse recurso. Ele permite que você desenhe livremente formas complexas de máscara. E você pode desenhar linhas retas ou segmentos curvos. Vou deixar na descrição os links para você baixar o Filmora 12 e a versão grátis para testar. E também o link do canal Filmora. E agora, vamos para o vídeo. Vamos ver, eu estava na frente da escola. Só de boa ali na minha, tá, não sei o que lá. Aí conversando, pois é, não sei o que, o Dragon Ball, Yu-Gi-Oh, pá! Xibatada da rua na frente da escola. Um celta bateu no Moto Attack no Pop 100, mano. Você vê, né, que cidade pequena, os eventos são de grande porte, né? Ó, as batidas é um celta no Pop 100. É tipo um fúsel na Cavazá. Não é um Camaro no Highland. Isso é um celta no Pop 100. Chega, foi seca, pá! Quando eu virei para trás, o cara do céu só ligou o carro rapidinho, fugiu. E o cara da Pop 100 ficou lá no chão. Aí eu fui olhar, não, vamos ajudar. Só um menino, meu Deus do céu, um menino pequeno, 10 anos. Ele está até correndo para o cara. Quando eu olhei para o cara, ó, na batida ele tinha arrancado esse tamanzinho desse osso da perna aqui. Só que como o choque foi rápido, foi grande, eu acho que ele não se ligou o que aconteceu. Então ele tentava levantar e a perna dobrava. Sabe quando a pessoa tenta levantar e a perna faz... E ele ficava tipo assim, minha moto, cara, por favor, alguém levanta a minha moto. Ele tentava levantar e... E eu falando, meu senhor, pela... Pelo amor de Deus, fica no seu... Fica aí quieto. E eu criança, já tinha com o trauma disso aqui, já estava meio atormentado. E chegou um cara, parou num carro, o senhor velho. Parecia que sabia das coisas, o velho todo agoniado. E eu comecei a me agoniar mais ainda. Meu Deus do céu, ele perdeu muito sangue. E eu comecei, meu Deus. Perdeu sangue demais, vai precisar de doação, meu Deus. Como é o sangue dele? Disse, moço, é vermelho. Não, meu filho, para pedir doação, eu preciso saber qual é o tipo do sangue dele. Eu disse, é tipo esse que está saindo da perna dele aqui, filho. Pegaram o cara, botaram em cima do carro e a perna... E aí eu comecei o trauma de sangue, de agulha, meu Deus do céu. É o índice, eu tenho que vacinar. Não, não, não. É na gotinha. Ah, tá bom. Chegava lá, começava a sentir aquele cheiro de hospital. Vinha a mulher botando luva. Eu disse, mãe, para botar gota, não precisa de luva. Me dê, eu pingo mesmo na minha boca. Quando meu pai segurava aqui, minha mãe segurava aqui, eu digo, eu sabia. Eu sabia vocês me enganaram. Aí vinha a mulher, não, é só uma picadinha. Põe, picadinha, põe, vira e meca cunfra da... Não, não, não. Fui tirar sangue para fazer o exame. Eu digo, ah, tirar sangue para fazer o exame, mas tem que ficar em jejum. Eu digo, jejum, não, não pode comer. Eu digo, não pode comer. Para mim, não poder comer é uma pessoa que come de 30 em 30 segundos. Ao ficar sem comer, fui lá, lá vai a mulher. Isso não é rapidinho aqui, não é nem puxar na seringa, não. Eu digo, pô, senão você na seringa já é bom. A mulher pegou um tubinho, tubinho começou a encher, começou a encher e eu... Ai, meu Deus do céu, enchendo e eu vendo o sangue dessa... Pegou um potinho, encheu o potinho todinho, pegou outro potinho, começou a encher o potinho. Eu digo, minha filha, pelo amor de Deus. Pegou outro potinho, encheu o potinho todinho, ficou uns três potinhos encher. Eu digo, minha nossa, assim, lá vem ela com quatro potinhos, bota... Tira um potinho, um recipientezinho, quatro potinhos. Eu digo, minha senhora, pô, que diabos quatro... Não é porque esse potinho é para um exame, esse potinho é para outro exame, esse para outro exame, esse para outro exame. Digo, minha filha, pelo amor de Deus, sangue do quarto pote não é igual do primeiro pote, não? Do segundo? Ai, é porque precisa de muito. Ah, fiquei todo daquele jeito meio fraco. Eu digo, minha nossa, eu não tenho como doar sangue. Uma pessoa como eu não pode doar sangue. Eu digo, minha filha, pelo amor de Deus.